Oi gente, esse é o Minuto Manaus dessa sexta-feira, 17 de agosto. O plano de obras de verão avança pela zona leste. No Tancredo Neves, 60 ruas já receberam novo asfaltamento e quase 80% do bairro já está iluminado com LED. Amanhã tem o dia D contra a poliomielite. Além das 183 salas de vacinação, diversos postos em locais de grande movimento vão oferecer a vacina para crianças de 1 a menores de 5 anos. A Avenida Djalma Batista ganhou 6 novas mudas de IP branco. A ação é parte do projeto Arboriza Manaus. No domingo de manhã, o Dia Mundial da Fotografia vai ser comemorado no Passo da Liberdade, no centro. Esse foi o Minuto Manaus de hoje. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e bom final de semana.